Eu vou olhar, Fortaleza, meu amor Eu respiro suas cores, vermelho, azul, pretor Suas glórias do passado, pra sempre vou carregar Sua luta no presente, ao seu lado eu quero estar Vai, vinga, vinga! Me arrepio ao lembrar, daquele pão de Cassiano A história vai ficar, junto com o pão de Santos Meu verão é o mais bonito, e jamais vou desistir Deixarei sempre contigo, e onde for, vou te seguir Dile, dale, tricolor Tricolô, 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 na verdade Tricolô, Tricolô, Tricolô Viemos pra te apoiar, Fortaleza é meu amor Eu respiro suas cores, vermelho, azul, branco Suas glórias do passado, pra sempre vou carregar Suas lutas do presente, ao seu lado eu quero estar Me arrepio, vou lembrar, aquele bom de Cassiano Na história vai ficar, junto com o Topsi de Santos